Mateus 22, 37 Esses dois mandamentos são os novos mandamentos de Cristo Que intercede a lei E nos traz a graça diante do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Nos traz a sabedoria da graça que Paulo pregou Depois que ele teve o encontro com Cristo Porque Paulo nos ensinou a verdadeira graça Do amor de Cristo em Jesus E hoje pouco se pratica isso Porque o pessoal está mais preocupado com a vida Que é os dez mandamentos Mas os dois mandamentos de Cristo Automaticamente incluem os dez Porque amar Deus acima de todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo Com certeza não vai te permitir fazer nenhum dos outros oito mandamentos errados Então você fica fortalecido através do Espírito Quando você busca a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Através dos ensinamentos do Novo Testamento Por isso que nós temos que procurar buscar a Palavra Lê de Mateus E nós temos que irmos ao Apocalipse com muita humildade De sabedoria e sabedoria e sabedoria Pedindo para Deus nos mostrar qual o verdadeiro caminho E entendimento e entendimento da Palavra Para que possamos vencer as nossas diversidades O nosso momento ruim Então meu irmão e minha irmã Se você está passando algum problema Peça para Deus em Espírito E Ele vai atender as suas necessidades E as necessidades Não é só financeira Não é só física Não é só espiritual É todo o sentido da sua vida Todas as coisas Tem coisas às vezes que acontecem Que você não teria força Se você não buscasse em Deus a vitória Então você precisa se colocar na mão do Senhor E pedir para que Ele possa te dar a verdadeira direção Nisso E é isso Então vamos fazer uso Desses dois mandamentos Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração Amá-lo acima de tudo Acima de tudo E o nosso próximo como nós mesmos Porque você vai com certeza Alcançar o êxito que você precisa Para tudo aquilo que você sonha e busca E o Senhor vai te dar graça Sabedoria Descerimento E capacidade de vencer tudo Tudo Que possa estar Temporariamente ruim nos seus caminhos Então é isso Eu quero que nesse momento você Se coloca na mão do Senhor E peça a direção dEle em tudo aquilo que você for fazer E Ele vai te dar vitória Excelente domingo a todos Excelente semana Que essa semana seja semana de muitas bênçãos E alcance tudo aquilo que vocês têm sonhado e buscado Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Não murmure Não recrame Não ligue Não escuta Procura viver No verdadeiro Espírito do Senhor Que é a graça A graça traz paz Tranquilidade Não se dão Você pode estar com os problemas que furem Se você estiver na graça Você vai vencê-los É isso Tá bom? Fiquem firme E eu tenho certeza que Deus já abençoou todos vocês É isso Eu precisava Falar Alguma coisa Porque eu sei que tem alguém precisando Dessa palavra Entra aí nos comentários Comenta Se gostou Se não gostou Se falei besteira Se eu não falei besteira Me ensina também A gente precisa É a misericórdia do Senhor sobre nós E a humildade dele Eu não sou nada nesse mundo E peço sempre a misericórdia dele Todos os dias Todo instante Todo momento E é com muita humildade E simplicidade Que eu passo isso para vocês Em nome do Senhor Jesus Eu quero que Ele abençoe a vida de cada um de vocês Hoje E sempre Amor e glória do nome dele Porque tudo é para ver glória Do nome dele Bom Tenham Uma excelente semana Em nome do Senhor Jesus Deixe Quebrar Amor e glória do Senhor Jesus